Mas eu vou deixar melhor ainda, porque com o sorriso mais bonito da TV brasileira, o que ela apresenta, a crítica na TV, fica leve, fica saudável e todo mundo gosta de vê-la. Coloquem ela. Quem é ela? 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 Meu Deus do céu, aumenta pra mim aqui, amiga, por favor. Oi, meu bem, boa noite. Ela não tá dizendo, ele vai protestar alguma, né? Tudo bem, eu não tô ouvindo, Siqueira. Não tá ouvindo, deixa ela... Agora pode aumentar a taxa, obrigada. Chegou, chegou. Agora sim. Oi, Siqueira, boa noite. Vocês ficam agora com o sorriso mais bonito da TV brasileira. Vem cá, vem cá. Que isso, meu Deus do céu? Quem é? Por quê? O que ele tá falando? Ô, mudinho, de que você é fã? Gagá, 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 gagá. Ô, mudinho, de que você é fã? Vamos lá. Gagá, 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 gagá. Olha a batida, a batida. Beijo, Nayandra. Beijo. Samurai, samurai. Vamos lá, vamos lá.